Hoje acontece no Parque do Povo a abertura oficial do maior São João do Mundo, um dos maiores eventos populares do Brasil, que projeta Campina Grande para o país e para o exterior. E todos os anos a TV Itararé participa do evento com a grade de programação exclusiva para o período junino. Vamos agora ver como estão as gravações de um dos programas, o Itararé Junino com Pauline Mendes. Que privilégio poder começar o Itararé Junino, o primeiro desse ano, com vocês três aqui, para promover essa reunião. Conheci Dominguinhos, ainda ele não era famoso, nem eu conhecia, eu era forrozeiro já há um tempão e não conhecia, não sabia quem era quem. O que existe de bom, na verdade, nessa história de procurar um sucessor, de achar que seria o Cezinha, eu ou qualquer outro, Galdones e tantos outros sanfoneiros e artistas maravilhosos que tem aí, que se espelharam no trabalho, e foram influenciados totalmente por Dominguinhos, é de que as pessoas sabem que, apesar de ele não estar mais entre a gente, mas a música, a presença dele é muito forte e que a gente vai sim continuar todo o trabalho que foi feito com Luiz Gonzaga, com ele, levando a boa música. Eu levo a vida assim, não sou, eu só quero um amor. Eu acho que Dominguinhos é o coração e a ligação da música com o lado maior do espírito. Véspera de São João, ano de Copa do Mundo no Brasil, e eu aqui com dois craques da sanfona. Que bom recebê-los, Valdones já é praticamente um co-apresentador aqui do Itararé Juninho, vem sempre. Agora, Mestre Oswaldinho, pela primeira vez, que honra poder conhecê-lo e trazê-lo aqui para o pessoal da Itararé poder conhecer um pouquinho da sua história. Fiquei surpresa ao ver a reação das pessoas, do público. E foi muito bacana esse feedback, porque eu pude ratificar, confirmar que eu estou no caminho certo e que nossa música ainda é muito bem aceita. Realmente, às vezes ela não tem um espaço que ela merece, que ela merecia ter, mas que o pessoal, o povo brasileiro gosta muito da sua música. A boiada é secar, a enxurada é secar, a enxurada é secar, a enxurada é secar. A água que não se passa, a enxurada é secar, a enxurada é secar. A água que não se passa, a enxurada é secar, a enxurada é secar. O melhor do maior São João do Mundo você encontra aqui no Itararé Junino.